A gente tem que achar os destroços do navio, tá por aqui. Ó, tem um destroço aqui. Achei, achei, achei. Cadê, cadê? Aqui, ó. Vem, vem, me segue, me segue. Onde você tá? Não consigo te ver. Tô emergindo. Opa, bom? Aqui, ó. Tá aqui os barril. Aí, ó. Ih, tá tocando músicas tensas. Vou entrar. Dentre, dentre. Tem que achar os diálogos. Vai morrer a folga. Aqui, achei, achei. Achei. O diálogo? Aí, é. É, moi. Progresso. Achei uma lorota. Caminho de uma lenda. Peraí, deve ter coisa boa no navio. Não, não tem nada, não tem nada. Tem outra parte dele ali, ó. Ih, verdade, tá descendo. Tem os barril aqui, ó. Ah, não tem nada nos barril. Não, não, tá quebrado, arrebentado. Sai daqui e você iria ter tudo. Que isso. Não tem nada, mano. Tem um navio ali, véi. Mas, mano, aqui. Qual que é o binóculo? Qual que é o botão do binóculo? A gente não tem nada. É que? É que? Binólogos. Vamos ali na pedra, ali, do outro lado da pedra, nos bagulho colorido, que tem itens foda. Tá bom. Vamos voltar pro barco. Tô lembrando a cena dele olhando o livro. Ai! Ih! Ih, talerzinho. Ih, irmão. Ali, o cara... Fala assim, foda-se, parceiro, foda-se. Somos amigos. Olha lá, somos amigos. Tá bom, somos amigos. Somos. Cadê? Como que fala? Somos. Tão fazendo lorota. Tão fazendo lá também, o cara tá empurrado. Vamos fazer, vamos sair de fininho e ir lá pegar o tesouro. É só um só? Acho que é só um, velho. O tesouro, bora pegar o tesouro lá. Bora, bora, bora. Tchau, taca fogo no barco dele. Peraí, peraí. Peraí, vou tirar a âncora, vou passar do lado dele. Peraí, peraí, peraí. Aí você tá acabando. Ele tá aqui, viu, velho? Ele tá aqui. Quem? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Ô, Tylerzinho, você tá me ouvindo? Tô sozinho. O cara não tirou na cabeça. Lorota. Aí só mandou um lorota. Lorota também, mano. Lorota. Nós tá fazendo... Aqui, ó. Tá vendo aqui, lorota. Mano, bora matar ele, na moral. Ele foi embora. Não, ele tá aqui no barco, no nosso barco. O cara não tirou na cabeça dele. Paralho. Por que travaram o nosso barco? Foi ele que travou o barco, mano. Você dá um tiro na cabeça dele? Vaza, pô. Você fez bosta. Vai embora. Eu olho pra mim, só tiro a cabeça no caso do tiracho, mano. Brinca com ele, no chat. Fala, você mexeu no meu barco. Vai tomar bala. Não mexe no barco. Não, ó. Cara, eu tô mentindo na puta, mano. Você é minha bunda, velho. Eu peguei na mão, mas não achei. Isso da bunda. Vamos tocar banjo pro Miguel. Esse é um outpost, né? É um outpost, eu acho que é. Vamos parar nele rapidinho. Lá no difusorão, lá no difusorão. Nossa, mas a gente parou muito longe. Pera aí, não é aqui não. Puxeu, puxeu. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Rod, brinca, essa porra. Caramba. Caralho, o moleque medilhou, mas que porra. Ele puxou você e meteu o solo. Será que é um outpost mesmo? Tenho certeza. Eu vou ver lá no mapa. Parece uma casa da China. Isso, uma casa da China. Hum, se pá fudeu. Mano, tem um barco. Tem um barco que tá marcado pra X1 aqui perto da gente. WTF? John, Miguel, o John tá fudendo a gente. Não, eu sou o defi. Você virou muito barco, filho da puta. Mano, tem outro tesouro no mar, Miguel. Então, eu tô virando barco. O barco tá virando aqui. Será que a gente... Rouba, rouba, rouba. Não, deixa mais perto que dá pra puxar com o arpão, velho. Diz coisa aqui, John. Ajuda eu. Puxa uma vez, puxa uma vez, puxa uma vez. Puxa, eu tô com o tesourão aqui na mão, velho. Não, você... Insignado que eu tirei o barril dele. Bora dar a volta agora e ir aqui na descolorida pegar itens foda, velho. Pô, você tá parado por quê, velho? Você tá bom? O boneco do John fica ruminando, cê viu? Fica o quê? Seu sovaco é peludo, velho. É mesmo? Nojo. Isso é parecer o Kraken, Megalodon, Titã de Aço. Aí, nós matamos. Que isso, velho? Do nada, cê spawnou com o Poco. Vou pegar. Tem um coquinho. Vou comer. Quer também um coquinho? Eu o quê? Eu não posso pegar o Poco, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho manga. Dá essa manga aí, mano. Pô, isso aqui é novo, mano. Os caras colocam coisa nova no jogo. Pô, rapidinho, você comeu a manga, velho. Agora tem o Coco. Não, eu queria a manga, velho. Vou te dar o Coco. Não, eu queria a manga, velho. Quer Roma? Não, eu queria a manga. Já comi. Tem mais manga aí? Vou comitando a sua cara. Olha lá, eu tô vendo já o navio arregaçado caído. Tem um navio arregaçado ali. Mano, tu é burro. Parabéns. Volta com a sereia, volta com a sereia. Tchau, John. Mano, cadê ele? Os caras ficam olhando pra mim e olhando pra trás e procurando. E tá todo mundo aqui, eu também quero. E a galera... Aponta pra ele. O que que é, mano? O que que é, mano? Vou ser o escolhido. Eu vou me jogar. Mentira, eu não vou, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá chegando o bagulho, velho. Senão vai entrar, puxa a âncora pra nós e... Eu vou entrar sim, pô. Senão o vídeo fica chato, não posso. Tô fazendo isso por vocês. Toma no cu. Vou esperar o Ravitz. Não, espera o Ravitz, John. Por quê? Porque ele é parte do time. Eu não te falei, mas tem um moço submarino que fica aí guardando tesouro. Tem um baúzão vermelho aqui, filho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Cadê o... Ai, que susto, você passou... Mano, você passou rápido. Onde eu levando o baú? Onde eu levando o baú? Mano, tem tubarão. Eu não tô brincando. Tem tubarão, eu não tô brincando. É sério, é sério, é sério. Ah, ele vai me morder. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Onde é você, amigo? Achei mando. Achei mando. Ai, John! Obrigado, meu herói. Tô com uma banana. Nossa, ele morre com o postilho, velho. Tô com uma banana pra você. Bananinha? Você tá mastigando o quê, velho? Você também tá mastigando. Sério? Sério. O que tem dentro desse bagulho? Ah, tem ouro. Olha. E o cálice dourado. Mano, achei safira maluca. Volta pro navio, John. Mano, olha essa merda. Olha isso aqui, velho. Vai tomar no cu, velho. Quem gosta do mar, velho, vai se fuder, velho. Que coisa... Eu gosto do mar, mas eu... Tubarão, tubarão, Robbins. Cagou pra mim. Foda-se. Oi. Ele tá vindo em mim! Mano. Ele tá vindo em mim! Qual a chance do bagulho ter passado do meu lado e ter... Ele é muito grande! Ai! Matei, matei. Pega a carne. Pega você. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Não, você quer um negócio... Eu te ia dar uma... Vai ver tubarão me morre... Mano, tubarão é muito... Ai, que su... Tem outro, tem mais dois mil. Tem mais dois tubarão. Meu Deus do céu. Tem um tiro, tem um tiro. Comi o meu cu. Eu preciso comer. John, o que que eu vou comer? Comer, John. É um alimento bom. Parabéns. Vem. Você não quer manga, não? Miguel, ele deitou na cama e falou, vem. John, o que que você fez com a pérola? O que você fez com a pérola? O que você fez com a pérola? Se você jogou no mar mesmo, aquilo vale 3 mil conto, velho. Não pela bússola, mas pelo tipo, olhando assim. Pela bússola. Ele tá muito feliz que eu tô na 3x0. O sambinha do bom. Ô, John. Faz algo interessante aí pro vídeo. Tá bom. Vou dar banho nele. Caralho, você foi lá pro meio do mar. Caralho. Vira um pouquinho a mão do mouse. Que isso? Acrobacias. Parece a galinha, mas... Não, pera. Vamos. O que você tá fazendo? Nada. Mas... Não. Eu não acredito. Que que é isso, mano? Pera aí. Tô andando aí pra vocês. Momento cirúrgico. Momento cirúrgico. Vai, vai, vai. Vai dar ruim, vai dar ruim. Não vai, não vai. Sou eu, sou eu. Não vai, não vai. Vai dar ruim, não vai. Não vai, não vai. Vai dar ruim, vai dar ruim. Não, vai dar ruim, vai dar ruim. Solta essa ponte, eu tô virando. O João fodeu o bagulho. Ô, agora ele vai bater, caralho. Mano, para. Mano, para. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Para, pá. Tchau. Caralho, tá fazendo um tripte com o barco, mano. Eu já sei pra onde tem que ir. Tchau. O barco virou pra caralho. Eu vou voltar no barco, mano. Você vai ver. Eu bloqueei tudo no barco. Ah, não vai dar. Fonda-se. Que isso, mano? Mata todos os nós. John. Ai, velho. Você tá falando... Eu te viro as pernas, mano. O que é isso? Vem aqui pra frente. Fica aí, fica aí. Faz o quê? Mano. Pega o tesouro! Mano, eu morri! Por que você fez isso? Mano, tu fodeu. Tu fodeu o tesouro. Sua amiga tá vivo? Não, ele tá todo mundo. Você tá morto também. Irmão, tu não fez isso. Aí, ó. Pega aí. Dá pra salvar o barco. Dá pra salvar. Mano, eu acho que já é outro barco, não é não? Não. Não, ele afundou tudo. Ah, já era, já era, já era. Não, não. Vou pegar o tesouro. Vamos ver ele sumir embaixo d'água. Ele tá indo embora, velho. A gente perdeu todo o tesouro. Ele tá indo embora, John. Meu Deus, o barco vai embora. O barco tá indo embora. What the fuck, velho? Ele não tá afundando, ele tá indo embora mesmo, velho. Ué, mas vocês pegaram o tesouro? Não. Ô, vocês são jumentos, mano. Vê se vocês tiraram o tesouro. Tem o tubarão. Deixa o meu cabelo. É no baú aqui, animal. É outro? É esse aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Ali. O que ele fez, velho? A vida. Ah, velho. Uma gordona gostosa. Vai ficar de costas, vai ficar de costas. Também, velho. Quando for pra virar, fala, tipo. Tá bom, pode virar. Meu Deus do céu! Ficou da hora, velho? Por quê? Rabit, vem comigo, vem comigo, Rabit. Parabéns, João. Espetacular. Espetacular. Desculpa. Ficou da hora. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.